Da distribuidora, tem um técnico que conhece o produto e vai conversar com você. Qual foi o problema? O que aconteceu? Em muitos casos, não é o equipamento. Em muitos casos. Aí, se resolve. Até testa na hora. Na dele tem lá todo o suporte. Testa na hora. Identificou que foi o problema mesmo do equipamento, pega outro e resolve. Sete meses. Assistência. Mas o distribuidor também, que é o teu parceiro, vai te ajudar a resolver isso. Hã? Aí, você conversa depois lá, como vai ser. A partir do sétimo mês. Mas eu te garanto uma coisa. Suporte você vai ter. Na mão, não vai ficar. Depois do teste, você compra outro. Sim. O micro, ele pode atualizar a BIOS. Ele pode fazer isso também? Tem atualização de BIOS, de software, mas é feito bem amigável. Você recebe pela internet ou pelo site da Intelbras. Até hoje, só teve uma vez que fizeram isso. Você copia o arquivo no seu pendrive. Pluga na porta USB. Pelo menu do equipamento. Atualização. Clicou atualizar, ele já vai enxergar. E ele mesmo faz a atualização. Bem amigável. Software todo em português. Qual é o modelo que você vai soltear? Bom, esse não é comigo mais. O que mais? Perguntas? Não pode pergunta difícil, né? Só pergunta fácil. Esse modelo de quatro canais, só quatro áudio. 16 tem um modelo que não tem áudio e tem um outro que tem quatro canais de áudio. Na verdade, na prática, eu vou te confessar, é muito difícil usar a gravação de áudio. Muito difícil. Geralmente é só vídeo. Muito difícil. Não. Mas funciona, Paulo. Funciona. E interessante que você vê aqui a caixinha de som e microfone Intelbras, está vendo? Esse equipamento, por ter entrada de áudio bidirecional, você está com teu notebook na rede ou tendo uma internet boa, você interage, conversa com o operador que está lá diante do equipamento. Então, ele pode fazer isso. Na verdade, a câmera é comum, certo? Quem tem sensor é o equipamento. Você vai colocar uma área de detecção. A câmera está lá, mostrando. Só que na configuração do equipamento, você vai separar uma área de detecção. Se houver uma movimentação naquela área que você selecionou, aí a câmera começa a gravar. Não, é a configuração do equipamento. Você vai lá. Sensibilidade. Área de detecção. Aí vai ficar tudo rosa. Não sei por que é rosa. Mas tudo bem. Aí você vai e seleciona uma área. Na verdade, você vai tirar os rosinhas. Vai ficar normal. Aí, quem ficou rosa, movimentou, grava. Do outro lado, não teve movimentação, não grava. Uma recepção, por exemplo. Se deixar a câmera gravando lá, muito movimento vai gravar direto. Aí você, para economizar, seleciona o balcão, houve movimentação no balcão, ela grava. O corredor lá com fluxo direto, ela não grava. Muito excelente pergunta. Muito excelente pergunta. O equipamento funciona com outro tipo de câmeras? Sim, mas ele vai ficar muito melhor. Ele vai ficar satisfeito se tudo for em teu braço. Certo? Vai ficar muito legal. Ele vai ficar até amigável com você. Mas funciona. Certo? Funciona com qualquer dispositivo de câmeras. Não, cada câmera tem a sua fonte separada. No próprio distribuidor, você vai encontrar todo esse equipamento. Fonte, câmera, DVR. A gente vai passar esse arquivo como alimentar a câmera. Oi? Manual em português. Manual em português. No Brasil, 100% nacional. 100% nacional. E outro software, todo em português também. Muito obrigado. Acabou já? Bom, gente, eu queria agradecer a presença. O objetivo aqui não é dar um treinamento técnico. Nós teremos várias oportunidades disso na própria ADN, fazer isso. A gente vem fazer os treinamentos. Mas a ideia foi apresentar a Intelbras e mostrar que temos soluções bem eficientes nesse mercado de CFTV. Certo? Obrigado. E uma boa noite. Pessoal, a senha não veio aqui, mas eu vou falar ela ao vivo. Então, a senha é PE 07 Intelbras 18. Pessoal, então agora a gente vai seguir aqui para a palestra do PAF, né? Então, quem tem interesse de assistir, fique na sala. Quem não couber na sala, tem mais uma outra sala onde a palestra vai ser transmitida ao vivo. Então, eu vou deixar vocês aqui para o Valdenilho. Vai só se instalar aqui e a gente vai entrar em seguida aqui. Eu vou deixar vocês aqui para o Valdenilho. Eu vou deixar vocês aqui.